Ativa o sininho e deixe o seu comentário. Ali, olhando pra lá. Como é que eu ativo, né, ativar o sininho? Eu não entendo nada disso. Mas quem tá vendo entende, então fala lá. Como é que é o sininho, nossa? Não dá pra ver aqui. Ah, não. Ele já clicou? Já clicou? Ai, que honra! Ai, não aguento, mó! Pô, você lembra qual que é a regra número um do programa? Copo cheio. Eu amo! Amor, teu vinhozinho. Pode ser vinhozinho? Pode. Saúde. Saúde. Prazer ter você aqui. O que a gente vai fazer aqui? Me conta. Um bolo de chocolate com café. Que é muito gostoso e é muito tranquilo. É o meu bolo de infância, das minhas irmãs, dos meus primos. A gente sempre amou esse bolo da vovó. Essa é a maior prova de amor e carinho do Não Sou Chefe do mundo. Porque eu tô dividindo a receita da vovó do bolo. Os ingredientes estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Fala lá pra aquela câmera, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Me inscreva no canal, ativa o sinal, deixa o sininho, ativa o bolo e conta qual é o bolo que sua avó faz. E agora eu vou contar o que eu faço. Você vai começar com o açúcar e a manteiga. Duas colheres de sopa de chocolate em pó. Bate isso? E aí você já põe quatro íons. Então peraí que a gela precisa separar. Vou te ensinar uma técnica, vó. Vamos ver se dá certo. A gente vai quebrar o ovo aqui. Você vem com uma garrafa dessas. Você espreme a garrafa de água. E aí, ó, olha que fabuloso. Aí, pum. Acabou. Vó, agora café é quanto? Um copo e meio. Café tem que tá frio, hein? Vó, nove colheres de farinha. Me fala uma coisa, onde você aprendeu essa receita? Ai, é tão velha, tão antiga. Então a gente põe agora as nozes. Pode pôr as nozes. Só pra misturar. Pronto. Aí agora vai as claras em neve. Gente, é médio fácil esse bolo, vó. É. Você não acha? É, põe uma colher de fermento em sopa. Você já põe a colher de fermento? Não, vou pôr. Ah, já tá aqui, sério. Claras em neve batidas. Nada mais do que, nada menos do que bater claras de ovo. Mistura aqui. Primeiro põe uma, é isso que a gente tava pra entender? Falou que é uma, tá aprendendo também. Tem uma aprendendo junto, né? Ah, viver e aprender. Essa primeira colherada, segundo a minha mãe aqui, chama temperar. Então põe a primeira colherada e depois pode juntar tudo. Agora você faz assim que eu falei. Tá. Você lembra dos bolos que você fazia nos nossos aniversários? Lembro. Eu lembro de um bolo de borboleta que você fez pra mim, que era rosa. O que você usava, você lembra? Não, eu fazia um bolo num tabuleiro. Depois eu cortava e montava a borboleta. Ameixa seca pra fazer coisas na asa. Formava aquela borboleta linda. Era linda. Toda com coco. Você fez pra Luísa, a merméia loira, ela fez uma... Você fez uma boneca uma vez, né? Que o cabelo era fio de... Fio de ovos. Ó, experimenta aqui pra ver se você acha que tá boa a massa. Tá ótimo. Então é só untar a forma e vai pro forno. A gente vai untar aqui a forma. Se você não sabe untar a forma, olha aqui o bolo de cenoura que eu fiz, que ficou maravilhoso. Nada mais é do que manteiga ou óleo. E aí você põe uma farinha, um açúcar, nesse caso farinha de rosco. E põe no forno. Esse aqui é seu, vó. Saúde! Tchim, tchim! Agora, essa maravilha aqui vai pro forno. Forno untada. Batedeira lavada. Que agora a gente vai usar a batedeira pra fazer o recheio. Sete colheres de sopa de açúcar, eu pus aqui. Sete colheres. Então vai. Uma colher de sopa bem cheia de chocolate. E três colheres de manteiga. Acho que vai ser a manteiga toda, né? Três colheres. Ah, vai. De novo. Os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu vou bater isso aqui. Bate isso. Aí bota um ovo. Eu queria muito saber abrir um ovo com uma mão, mas não sei. Bate de novo, é isso? Uma colher de rum. Esse rum aqui é pichiquérrimo. Consuelo, meu nome. É verdade! Dona Bia, é Beatriz Consuelo. É um sinal. Eu vou pôr duas colheres em sua homenagem, né? A gente não é boba de hoje. E o restinho fica pra você. Ah, obrigada. Ganhei. Aqui uma colher de café. Vou pôr duas também. Misturou? Tem algum segredo aqui na mistura? Não. Não. Tem essa técnica de você sobe um pouquinho pra limpar a espátula. Aí desliga e não fica tudo grudado. E aí, essa que é a maravilha. Isso não é uma calda, isso é um recheio incrível, ó. Finalizado. Tá bonito, hein, vó? Tá bonito. Ai, meu Deus, que emoção. É melhor esfriar um pouco pra rechear? Não precisa? Não, porque já tá frio, né? Pela primeira vez na vida do Não Sou Chefe, a gente tem, graças à vovó Bia e à magia do cinema, de ter um bolo pronto. O nosso bolo tá aqui! E olha essa belezura. Esse tá mais do que frio, tá gelado. Olha, vó, que lindo! Foi lindo mesmo. Nossa, é de infância esse bolo. Essa cor de creme é desse bolo. Preparada. Como que vai experimentar? Dá pra eles experimentar? Dá pra eles, a gente experimenta antes, aí depois... Se nós morrermos, ela não dá pra você. Obrigado. Isso, faz muito bem. Ó, vou fazer aqui o bocado perfeito pra você. Segura aqui. O bocado perfeito pra mim. Nossa, vó, eu gosto de infância, eu não acredito. Então é isso, ficou bom? Corte. Ela sabe, ela sabe. Copo cheio, ficou bom, ficou ótimo. Tudo aqui, na ponta da língua. É. Né, vó? Pra ficar melhor ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, cozinha com a sua vó, manda a receita da sua vó, principalmente, que eu vou tentar fazer aqui. Mua! Tchau, tchau.